Neste mês, representantes do mundo inteiro estarão no Rio de Janeiro para discutir o desenvolvimento sustentável da humanidade. É a Rio+, e de 11 a 22 de junho, no Forte de Copacabana, vai acontecer o Humanidade 2012. Um espaço aberto e gratuito onde o Brasil vai mostrar o que faz de melhor pela vida no planeta. Exposições, debates e atividades culturais para toda a família. Para saber mais, acesse humanidade2012.net Nos vemos lá! Legenda Adriana Zanotto